Olá pessoal, eu sou a Aline Andrade e eu sou a Cindy Santos e nós estamos começando mais um ao vivo aqui na redação do TN Online comentando as principais notícias do dia. Você pode participar com a gente deixando aí a sua sugestão, deixando a sua opinião aí nos comentários. E eu começo então essa transmissão, Cindy, falando a respeito de algo que você estava escrevendo agora há pouco, né? O prefeito de Apucarana mudou de ideia e não vai mais reformar o CAI, que é isso mesmo? Exatamente, Aline. Na realidade, a intenção agora é construir uma escola municipal aqui no Residencial Solo Sagrado. Havia uma intenção inicial de reformar toda a área do CAI, que para quem não sabe, o CAI compreende a Escola Municipal Vida Nova, o Colégio Estadual Vale do Saber e o Centro Municipal de Educação Infantil Um Lugar ao Sol. O CEMEI será reformado, segundo o prefeito Júnior da FEMAC, porém, os recursos de aproximadamente R$ 2,5 milhões serão redirecionados para a construção de uma nova escola municipal aqui no Residencial Solo Sagrado. Então, uma ótima notícia para a população. E falando agora sobre a Araponga, Cindy, um homem foi assassinado com um tiro de arma calibre 12, próximo ao assentamento do Orselina Folador. O Jefferson Maziero Vieira, de 31 anos, recebeu o disparo que acertou o rosto. De acordo com as informações repassadas pelos familiares, ele estava em casa, foi até a janela do quarto para fechar a janela e acabou recebendo esse disparo. E você conversou com a Polícia Civil hoje a respeito desse caso, né? Exatamente, Aline. Conversei com a Polícia Civil. As equipes estão em diligências, então ainda não há nenhuma novidade sobre esse homicídio. A polícia disse que está trabalhando, sim, para identificar a autoria e também descobrir qual foi a motivação desse assassinato. E temos notícias vindas de Cambé também. Exatamente. Um padre ameaçou uma moça de 20 anos em Cambé. O padre tem 37 anos e é uma situação um pouco estranha, né, Aline? Um padre ameaçando. Verdade. É isso que chamou bastante a atenção de todo mundo. O que essa moça disse à polícia é que ela vinha recebendo ameaças através de mensagens no telefone desse padre que, de acordo com ela, se relacionava amorosamente com ela desde os 15 anos de idade. Ou seja, um relacionamento aí já de 5 anos, né? Um namoro de 5 anos. E como ela começou a receber essas ameaças, ela foi até a polícia para fazer a denúncia e enquanto ela estava ali com os policiais registrando a denúncia dela, ela passou a receber essas ameaças pelo telefone, o que fez com que a polícia fosse até o local, até o endereço onde o padre estava morando e fizesse a prisão dele em flagrante. Ele pagou uma fiança de R$ 1.500,00, foi solto e, de acordo com informações do seminário de Cambé, ele foi enviado para a cidade de Campo Mourão. Mas está aí uma notícia que chamou realmente a atenção da região. Um padre que se relacionava há 5 anos já com uma jovem. E aqui em Apucarana, a delegacia está investigando um estupro de uma criança, uma menina de 10 anos. E parece que o principal suspeito seria o namorado da avó. Pois é, Cindy. Infelizmente, mais um caso de estupro sendo investigado em Apucarana. E de acordo com o pai da criança, ele contou para a polícia que a filha foi passar o último final de semana na casa da avó que fica no Jardim Ponta Grossa. No sábado, quando a garota já estaria dormindo, o suspeito teria invadido o quarto dela. O caso foi encaminhado para a polícia civil, que está apurando os fatos, vai ouvir a vítima e também os familiares. Muito triste, né? Muito triste. Esse tipo de notícia acaba chocando a população, o estupro de menores. Infelizmente. E é uma notícia que, infelizmente, a gente tem dado com muita frequência. Bom, pessoal. Essas são as principais informações dessa tarde. Você pode continuar interagindo conosco através das redes sociais, mandando aí os seus recados. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.